O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Essa notícia caiu como uma bomba no universo político e também no mercado financeiro. O mercado financeiro não gosta de surpresa. O que aconteceu? Aconteceu que a Bolsa caiu hoje quase 4%. Diversas ações aí sofreram bastante. Magazine Luiza, por exemplo, caiu 8%. Localiza caiu quase 10%. E eu vou falar hoje pra vocês sobre o impacto dessa decisão do ministro nos investimentos no mercado financeiro. O que é que nós podemos esperar aí num futuro próximo sobre essa decisão que teve e está tendo uma repercussão tão forte, tanto no universo político como também no mercado financeiro. Antes, só quero pedir, já deixa um like aqui nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações porque você vai ficar a semana toda bem informado, sempre em cima da notícia. E aí com a linguagem simples, rápida e bem objetiva. Agora, vamos ao nosso vídeo. Bom, a notícia caiu como uma bomba. Hoje pegou todo mundo de surpresa. Foi que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. E por que isso tem um impacto tão grande? Primeiro, porque isso já adianta a disputa eleitoral aí, né? Lula não existia mais nem a possibilidade de ser candidato. Com a anulação dessas condenações, Lula passa a não mais cair aí na lei da ficha limpa. Então, Lula está, a partir de agora, a partir da publicação do acórdão aí, está elegível. Então, isso agiliza, isso adianta o processo de sucessão presidencial, né? Então, já vai criar aí um acirramento ainda maior entre a direita e a esquerda. Essa decisão já cria um imbróglio jurídico. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, já disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Provavelmente, essa decisão vai aí pro plenário, né? Onde os 11 ministros vão ter que se manifestar. Inicialmente, os jornalistas que apuram aqui a política de Brasília acreditam que Lula tem maioria no Supremo Tribunal Federal. Então, provavelmente, essa decisão de Edson Fachin vai ser aí covalidada pelo plenário do Supremo. E o que foi que o ministro Fachin decidiu? Ele decidiu que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar aí todos esses processos de Lula, que é algo que a defesa de Lula já vinha impetrando aí diversos recursos há mais de quatro anos. Mas agora, Fachin decidiu que, de fato, eles não tinham competência para fazer todos os julgamentos. De fato, haviam demandas aí sobre o Instituto Lula, por exemplo, sobre o triplex do Guarujá, que deveriam ter subido ou aqui para a Justiça de Brasília ou para a Justiça de São Paulo. Então, não tinham ligações com a Petrobras e, consequentemente, não deveria ter ido para Curitiba. Lembrando que essa decisão de Fachin não entrou no mérito. Então, quer dizer que Fachin disse que Lula era inocente? Não, ele não entrou aí se ele era inocente ou se ele era culpado. Ele entrou e analisou o mérito absolutamente formal, da competência do juiz de direito, do juiz natural. Então, apenas analisando um formalismo do processo, ele identificou que o juiz, lá no caso, Sérgio Moro e depois a Gabriela Radcliffe, não teria condições de ter julgado Lula, já que não era competência da Justiça de Curitiba. Não entrou no mérito, não disse se era culpado ou inocente. Ele apenas diz que a Justiça não tinha essa competência. E você me pergunta, Daniel, por que o mercado reagiu tão negativamente a essa decisão? É porque o mercado não gosta de Lula? Na verdade, é o seguinte, pessoal, o mercado financeiro não tem nenhuma preferência, não. A preferência do mercado financeiro, obviamente, que existe um viés liberal no mercado financeiro, mas o mercado financeiro quer uma coisa chamada previsibilidade. O mercado financeiro quer acompanhar, quer saber as coisas que vão acontecer primeiro. E essa notícia caiu como uma bomba no mercado financeiro, caiu como uma bomba no universo político. Isso já deixa o universo financeiro, o mercado financeiro, muito ressapiado. E tem outras questões que essa elegibilidade de Lula causa. Primeiro, que existe um medo, um temor do mercado, que o presidente Bolsonaro dê uma guinada populista. O que seria essa guinada populista? Aumentar o valor do auxílio emergencial e outras políticas populistas que possam comprometer a segurança fiscal do país. Então, o que o mercado financeiro tem medo é que já se inicie uma campanha, entrava uma briga entre Lula e Bolsonaro. Consequentemente, o Bolsonaro está no poder. Então, deve dar uma guinada ao populismo, como já vi com a tendência populista, com medidas populistas que possam comprometer o orçamento e a segurança fiscal do país. Então, é esse o medo do mercado. Diante disso, como eu falei para vocês, a Bolsa caiu 3,98%. O dólar subiu quase 2%, fechou o dia a 5,77%. E os juros futuros também, quantos investidores estão cobrando para investir no Brasil, também dispararam o que pode fazer com que a inflação fique mais cara. Existe também um temor, falando dessa guinada populista do atual presidente, existe um medo que ele interfira diretamente no preço dos combustíveis para combater a alta dos combustíveis, que inclusive, a partir de amanhã, terça-feira, gasolina sobe 8,8% e o óleo disso sobe 5%. Já é o segundo aumento só no mês de março, nós ainda estamos no dia 8 de março. Então, o mercado está muito receoso com essa instabilidade. O que o mercado quer é previsibilidade, equilíbrio e também segurança com relação às políticas fiscais, que com essa notícia, com essa bomba que caiu, sem ninguém esperar, deixou o mercado aí polvoroso e com muito medo do que pode acontecer. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Deixe aqui embaixo o que você achou dessa decisão do STF. Se tiver alguma dica ou sugestão de vídeo, também deixe aqui nos comentários. Um forte abraço para vocês e boa semana!